Eu tô gravando esse vídeo aqui pra poder explicar o que pode acontecer com nós, artistas, a partir desse mês de abril. Agora, no dia 26 de abril de 2018, vai ter uma votação no Supremo Tribunal Federal, onde eles vão julgar que nós, artistas, atores, músicos e técnicos, não seremos mais profissionais. Ou seja, o nosso DRT, o que é o DRT? É a Delegacia Regional do Trabalho. É o comprovante, é o certificado que mostra que nós somos profissionais naquela função que está escrita ali. Seja ator, músico, técnico, etc. Esse documento não vai mais existir. Eles querem que qualquer um agora possa ser ator, qualquer um possa ser músico. Nós não teremos mais o nosso direito, a nossa profissão não será mais uma profissão. Não teremos mais uma formação pra aquela nossa carreira, pra aquela nossa função, pra nossa profissão. E eles querem tirar esse direito nosso, que levou anos pra conseguir. Bom, esse julgamento vai ser no dia 26 de abril desse ano de 2018. Carne e Lúcia que vai estar a parte de tudo isso. Só que no dia 11 de abril, um pouco antes dessa votação, a classe artística conseguiu uma audiência com a Carmen e Lúcia pra falar nossos argumentos e defender os nossos direitos à nossa profissão. O nosso documento de profissional, o nosso DRT, não foi à toa que a gente conseguiu. A gente estudou pra aquilo. Não é da noite pro dia que se vira um artista, que se vira um ator, se vira um músico, se vira um técnico. Por exemplo, no caso do ator, ele precisa fazer anos de teatro, fazer peças, fazer trabalhos, estudar pra ser um ator. Depois ele vai, ele tira o documento, o DRT dele. Quando nós, atores, vamos fazer um teste, por exemplo, a gente recebe um valor pelo cacheteste. Que simplesmente é um valor pro nós estarmos indo lá fazer o teste, passando ou não passando no teste, a gente recebe o valor. E quem recebe esse cacheteste é somente quem tem o DRT, ou seja, quem já é considerado profissional na área. Eles querem tirar nossos direitos. Eles querem tirar nossa formação de ator, nossa formação de artista. A gente não pode deixar que isso aconteça. Isso também vai afetar a dublagem, porque pra você ser um dublador, você precisa ser ator. Você precisa ter o DRT. Você precisa ser profissional pra dublar. Não é qualquer um que pode dublar, tem que ser ator. Isso vai resultar em uma série de problemas. Nossos trabalhos, qualquer um vai poder fazer. Qualquer um vai poder dublar, qualquer um vai poder ser técnico, qualquer um vai poder atuar, qualquer um vai poder ser músico. E cadê a nossa formação? Cadê os nossos estudos? Cadê os anos que levamos, que estudamos pra chegar onde chegamos e agora querem acabar com tudo isso? Nós, artistas, já sofremos demais. A gente já teve anos de luta pra conseguir o que temos hoje e agora eles querem tirar da gente. A gente não pode permitir que qualquer um faça aquilo que nós levamos anos pra aprender, pra estudar, pra nos aperfeiçoar. E hoje exercemos as nossas funções. Eu peço pra você que é artista, pra você também que não é artista, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque nós não podemos permitir que isso aconteça. Artista é sim profissão. Nós somos artistas, nós somos trabalhadores e a gente merece sim o direito do registro profissional. Muito obrigado.